Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na hora mais uma vez. Hoje galera, o nosso vídeo é sobre como chutar com a perna fraca, tá? Você que tem dificuldade de chutar com a perna fraca, eu vou estar dando dicas pra vocês aí, pra você poder melhorar esse seu chute aí, tá bom? Antes da gente fazer esse tutorial, queria pedir pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá bom? Lembrar de se inscrever no canal aí, ó, clica lá pra mim, beleza? Ativa o sininho, as notificações, pra cada vez que a gente postar o vídeo, você receber a notificação aí, tá bom? Pra você ficar por dentro das nossas tutoriais aí, e bora, é nóis, bora pro vídeo! Galera, então vamos lá! Primeira dica, primeira dica pessoal, é você tentar coordenar o movimento do seu corpo com o equilíbrio também, certo? Ou quando você vai chutar com a sua perna boa, no caso eu que sou desco, eu faço o movimento com o braço, jogando o tronco um pouquinho pra trás, a perna também, pra depois fazer o chute. Então, pra me chutar com a perna esquerda, caso que é minha perna fraca, tem que fazer o mesmo movimento. Abri o braço, jogando o tronco um pouquinho pra trás, e fazer esse movimento. Quando você abre o braço, você ganha equilíbrio, certo? E isso te ajuda a você coordenar o movimento pra poder chutar essa bola. Então é muito importante que você abri o braço na hora de bater, certo? Quando você abre o braço, você vai jogar a perna pra trás, o braço contrário, então no caso a perna. E na hora que você desce pra poder bater, você cria uma alavanca de força grande, entendeu? Isso te ajuda a chutar mais forte. Porque se você faz o movimento ao contrário, vai ficar meio descoordenado o movimento. Você abrir o braço, abrir o braço com a mesma perna que você vai chutar. Fica meio descoordenado o movimento e você não precisa chutar forte, tá bom? O nível alto é você primeiro treinar o movimento, tá bom? Então você ganha equilíbrio, que no caso seria perna direita, abre o braço esquerdo, abre o braço esquerdo, chuta. Perna esquerda, abre o braço direita, chuta. O ideal é você treinar isso, fazer isso, ó. Treina fazer esse movimento primeiro, tá, ó. Então no caso, ó. Faz o movimento com o tronco direitinho, pra você poder aprender a chutar, certo? Outra dica importante, você vai chutar a bola, tá? Tem que chutar com o peito do pé. Se você bater aqui na lateral, aí você não tá chutando com o peito do pé. O importante é você bater com o peito do pé, nessa região aqui, ó. Certo? Pra bola pegar de cheio mesmo, você encaixar bem o pé na bola e a bola sair com um chute forte. Tá certo? Um outro passo importante também é o pé de apoio. Você não pode colocar o pé de apoio muito aberto e nem muito no pé, então isso vai te atrapalhar. O ideal é você posicionar um pouquinho a essa distância aqui, pra na hora que você for fazer o movimento, você tomar o corpo um pouquinho, alongar a ponta do pé, certo? E deitar o pé um pouquinho, pessoal. Você não pode alongar só a ponta do pé e me chutar assim, você vai acabar chutando o chão. Então o importante é você deitar o pé um pouquinho, pra na hora que for bater, pum, encaixar bem com esse pé na bola. Tá certo? Galera, fica ligado nessas dicas que eu dei pra vocês, tá bom? Que é a questão do equilíbrio, de sincronizar o braço, tá bom? Pra você coordenar esse movimento. O posicionamento do pé, né? Que é deitar um pouquinho o pé, alongar a ponta do pé mesmo. Lembrar do pé de apoio, de não deixar muito aberto, nem muito perto, pra você conseguir acertar um chute bacana na bola, tá bom? E treina bastante o movimento. Isso aí, aos poucos, você vai adquirindo prática e vai melhorando esse chute seu, tá bom? A gente vai fazer uns lances aqui, vou mostrar pra vocês alguns lances, que não é difícil. Basta você treinar bastante que você vai dar grandes chutes aí, beleza? É nóis! E fazer os golaços, hein? E fazer os golaços, né? É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Parinha. Treina bastante, galera. Não é difícil, é facinha aí. Tenho certeza que vocês vão arrebentar aí na hora de fazer esse chute aí, tá bom? Beleza? Fica com Deus. Um abraço. Que é nóis! Fui! Fui! Tchau, 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 tchau.